Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Confiram a pauta da sessão legislativa desta semana. Projetos, moções, indicações e uso da tribuna por parte dos vereadores. Na primeira semana, vacinação antirrábica imunizou 600 cães e gatos na zona rural. O dia D na cidade será neste sábado e domingo. TV Câmara acompanhou a abertura da 14ª Nipon Fest. Após reajuste na cartela da Zona Azul, a entidade consegue reequilibrar as finanças e oferecer benefícios aos jovens participantes. E você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. Confira agora a pauta da sessão legislativa desta semana. Projetos, moções, indicações e discussões que fazem parte da pauta. Acompanhe. A sessão desta semana tem a entrada de um projeto do prefeito que pede autorização da Câmara para a venda de um imóvel rural pertencentes ao município. A área que a prefeitura pretende vender foi uma área de 15 alqueires destinada à usina Clealco, que acabou não sendo utilizada pela empresa e retornou ao município. O objetivo com a venda é comprar outra área para a construção do 4º Distrito Industrial. O projeto ainda passará pelas comissões antes de ir à votação em plenário. Estão sendo apresentadas 17 indicações com pedidos formulados por vereadores junto ao prefeito, secretários municipais e órgãos públicos estadual e federal. No uso da tribuna livre, não houve o registro de inscritos. Na fase das moções, estão sendo apresentadas 11, 10 de congratulações e uma de apoio. Na ordem do dia para discussão e votação, entrou na pauta o projeto de lei nº 52-2018 de autoria do prefeito, onde a prefeitura pede à Câmara autorização para a abertura de crédito adicional especial de R$ 2.781.000,00 para a construção do Parque Indígena de Tupã, com recursos repassados pelo governo estadual e contra a partida do município. Os vereadores ainda ocupam a tribuna para falar sobre seus projetos. Importante mostrar a pauta para que você de casa entenda a tramitação dos projetos. Nós temos projetos que estão entrando na casa, como o projeto que o prefeito pede autorização para que ele possa vender uma área, esse projeto ainda vai passar pelas comissões. Saber da legalidade, da legitimidade desse pedido e depois ele vai a plenário. Alguns projetos que já passaram por votações vão para a ordem do dia, além das indicações, das moções, de todo o trâmite do trabalho que é feito na Câmara Municipal. Lembrando para você de casa que toda segunda-feira, a partir das oito da noite, você acompanha ao vivo a transmissão da sessão. Na primeira semana, a vacinação antirrábica imunizou 600 cães e gatos na zona rural. A campanha prossegue, vai até o dia 28 de setembro e o dia D, na cidade, será neste sábado e domingo. Acompanhe. A campanha anual de vacinação antirrábica, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, teve bom resultado na primeira semana. A vacinação que iniciou no dia 3 segue até o dia 28 de setembro. O dia D da campanha será realizado nos dias 15 e 16 de setembro e contará com 15 pontos fixos que atenderão a zona urbana. A campanha já imunizou cerca de 600 animais da zona rural. A expectativa é de vacinar 3 mil animais nos sítios, chacras e fazenda. A dose da antirrábica é gratuita e todas as raças de cães e gatos podem ser imunizados, já que a dose tem a função de proteger animais domésticos contra a doença da raiva. Com medida de segurança, a recomendação na hora da aplicação da dose é para que os animais estejam com coleira ou guia. Fica aí a dica então para você que reside na cidade, leve o seu animal para ser imunizado. Dias 15 e 16, sábado e domingo, a partir das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, a vacina estará disponível em escolas municipais, estará em escolas estaduais, praças, locais públicos, centros comunitários. Não tem desculpa, são mais de 15 locais para você vacinar o seu animal. Basta colocar uma coleira, levar o seu animal até o local de vacinação. Se você tiver a carteira de vacinação do animal é melhor. Se não tiver, mesmo assim vá até o local de vacinação, não paga nada, a vacina é segura, as pessoas que estarão vacinando são treinadas, então não tem motivo para não fazer esse gesto. De amor e carinho com o seu animal e também de segurança com a saúde pública e com a sua família. E nós vamos ver depois do intervalo. A TV Câmara acompanhou a abertura da 14ª edição do Nippon Fest. E após reajuste na cartela da Zona Azul, a entidade consegue reequilibrar as finanças e oferecer benefícios aos jovens participantes. Vamos conferir ainda vagas de emprego e a previsão do tempo. Nós voltamos já. E aí